Olha, minha gente, Grêmio e Inter estão brincando com fogo, Grêmio e Inter estão flertando com uma tragédia. Ontem eram jogos que valiam seis pontos, os dois perderam. Dependendo dos resultados de hoje à noite, o Grêmio sai do G4. O Internacional pode perder de duas a três posições. É verdade que jogaram desfalcados Grêmio e Inter, mas o Grêmio tem que matar em casa. E o time desorganizado, um time envolvido totalmente no primeiro tempo pelo Atlético Paranaense, toma um gol de bola parada no final do jogo. O Internacional, mesmo com um time alternativo, tem que ganhar do Bahia. Aí escapou de tomar três ou quatro gols e sempre naquela de, ah, porque agora tem os jogos em casa, jogos em casa. O Inter tem 32 pontos, tem 33 a jogar, tem que fazer 13 para chegar a 45 para escapar do rebaixamento. Está a dois pontos só do Z4. Inacreditável, o Internacional só marcou até agora 23 gols. O América, o América, que é o Lanterna, tem 30 gols. E o Grêmio, além de se complicar em casa, o Grêmio só ganhou três jogos fora. E agora vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. E o Inter, o Santos aqui em Porto Alegre. O Inter tem que atropelar o Santos para não correr risco. Daqui a pouco, olha, a dupla Grenal vai morrer abraçada.